Alô meu amigo Tiago Móvis Campos, Lailon pra Minas Gerais Um leiteiro ganancioso enganava a preguesia Misturava água no leite e para o povo vendia Enriquecendo depressa, dizia fazendo graça Não há nada nesse mundo que um homem quer e não faça Enquanto eu puxar o laude, água no pulso à vontade Não falta leite na praça Quando a chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão O dinheiro do seu roubo era num saco guardado E muito bem escondido para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que eu bem servava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado por saber que no passado Nós somos da mesma raça Chicota, chicota, isso é Rodrigo Silva, vivem, não! Mais um dia o macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo Tenho vergonhado por seu parecer comigo Tenho vergonhado por seu parecer comigo O homem é bicho tratante E venúcio semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico depressa e mais pobre hoje estou Que destino foi o meu? Tudo que a água me deu A mesma água levou Boa chicota, chicota, chicota Alô toda a galera da comitiva Que toca Rodrigo Silva É diferente Cravando ao vídeo Tchau Tchau Tchau